A Expo Trans 2014, o Ministério dos Transportes e a FIL, Feira Internacional de Holanda, realizam de 20 a 23 de novembro, nas instalações da FIL, das 14h às 20h, a 4ª edição da Feira Internacional dos Transportes e Logística de Angola, sob o lema Transportes Terrestres e Logística no Crescimento de Angola. Caros empresários, técnicos, estudantes e população em geral, não percam a oportunidade de visitar o maior evento nacional e um setor que contribui para o desenvolvimento sustentável de Angola. A Expo Trans 2014, Feira Internacional dos Transportes e Logística de Angola. Visite-nos nas instalações da FIL para mais informações. www.fil-angola.co.au ou ligue para 926-405-999. A Articipe!